Música Sou Ricardo Surzos, sou da Parceira Agronegócios Estamos indo para a quarta estação de monta aqui na JP Agropecuária Foi um desafio grande e eu conheci a empresa através do Bento Indicou e o Zé Leandro perguntou, quando vou começar? Eu falei, amanhã eu estou pronto, né? E começo, fazia um ano que estava aqui E foi um desafio muito grande trabalhar porque os dados Porque é na seca, então não tem muita coisa para você se aprofundar sobre isso Como é que os animais se comportam E ao longo desses três anos, três estações, foi um aprendizado muito grande E isso veio se refletindo em resultado E os resultados hoje são bem parecidos ou similares a uma estação normal Então temos que cuidar um pouco mais a parte de qualidade mesmo, de serviço Como vocês vão ver, não dá para arriscar muito em touro E a estação invertida basicamente é... De vez em seminar em novembro, dezembro, janeiro Começa se seminando em junho e vamos até outubro Estamos encurtando a estação, então isso dá uma prejudicada Tem vaca que pare e você consegue fazer uma inseminação e ela já... E ela acaba saindo fora da estação Então é um desafio grande, mas hoje estamos conseguindo colocar em ordem E eu vejo uma série de vantagens dentro da estação de monta invertida E uma grande desvantagem Então aqui é um pouco da fazenda Os animais entrando na integração A integração com certeza é a ferramenta que proporciona fazer a estação invertida Os animais ganham peso na seca Recuperam muito o score E tem lotação, né? Então aqui as vacas paridas As fotos se configuram um pouco Mas também chega em agosto e tem o capinama secado Então é um desafio ainda Mas uma grande vantagem que ninguém coloca Que é o manejo de curral Todo mundo trabalha na inseminação, na chuva, na lama O curral é bem tranquilo para trabalhar, para buscar o gado Como é junho também sai fora de vacina, né? Em novembro todo mundo sabe que pelos estudos a afetosa parece que compromete um pouco Até mudou a campanha, mas o manejo de vacina atrapalha Nessa época de junho a outubro não tem manejo de vacina E o curral está sempre seco Para trabalhar e para buscar o gado no pasto Então tem dia que está dilúvio e as inseminações não tem como deixar para amanhã Então chega lá e o gado no pasto está seco Mas a principal vantagem é o período de desmama do piseu Vamos colocar que o período que ele nasce mais ou menos em torno de abril, maio E vai desmama em torno de fevereiro, março E historicamente, de acordo com a Scott Os biseus do primeiro semestre são mais caros que os biseus do segundo semestre Então você vai ter um biseu que vai desmama na chuva Quem comprar vai ter condição de embalar esse biseu E ele historicamente, dados da Scott No curso de análise de mercado no passado, ele é mais caro Então você consegue, quem comprar vai conseguir embalar ele E ter uma série de opções E aqui a fazenda também tem a estratégia Desmama, acelera na suplementação A princípio em fevereiro, março no pasto Geralmente bombaço, um pânico Ou brisanta Depois leva para a integração lavoura-pecuária Com uma suplementação pesada E põe no segundo giro do coxo E aqui matou fêmea de 510 quilos Eu brinco com o Zé e o Zé que eles são exagerados Matou fêmea de 17, arroba Com rendimento foi para 18, arroba E a carcaça é mais ou menos isso aqui Fêmea de 17, 18 meses Deu 10 milímetros de gordura Era para o VPJ Então essa é uma estratégia Desmama no ano, morre no mesmo ano Então isso é Que foi uma série de motivos para adotar a estação invertida Outra vantagem que eu vejo Como desmama em março, fevereiro, março Mesmo aquelas vacas que estão sentidas Tem qualidade de forragem Para você recuperar o score dela E ela pare em um score adequado E o principal problema Na área que eu atuo Que é a reprodução Que as vacas A nutrição influencia diretamente na fertilidade Então nós temos uma dificuldade maior Nos lojas de primíferas E as vacas que parem em junho Que vão ser inseminadas em agosto Então já está no período seco do ano E vem apresentando os resultados negativos de 2015 Os índices não foram bons E aí adotamos outras estratégias Que conseguimos contornar o problema Então aqui em outra fazenda A taxa de primíferas dele Na estação normal é 55 Quando vai para a estação Meia estação Estação invertida Cai para 44 Primíferas e ATF E aqui é o dado nosso do ano passado Dos primeiros meses Junho e Julho Fechou média de preenseminação 61 E na hora que caiu para setembro A taxa de preense caiu para 46% Então tem uma queda realmente Na taxa de preense Nesses meses Mas aí que vem o ajuste fino Então a fazenda Isso que eu acho que é o grande Grande diferencial Ele dá um norte para você trabalhar Eu acho que esse é o ponto Muito forte A fazenda é clara Eu quero isso A taxa de preense em torno de 80% Que os animais sejam A maior parte disseminada No começo da estação A taxa de preense de ATF Ir melhorando ano a ano Então você com isso Sabe o que quer A gente vai correr atrás para buscar Todo mundo em conjunto A equipe inteira Então nós fazemos um planejamento Montamos a estratégia do ano Com o calendário definido Então as duas primeiras semanas De cada mês Já está reservada até a estação Para implantar as vacas E inseminar Todas as vacas são numeradas E passam trações Na maior parte dos lotes Então é fundamental Passar o tração Para você identificar o problema Ou identificar o acerto Tem alguns problemas graves Como o touro Qualidade seminal Tudo certo No mesmo lote Um touro dá 30 Ou dá 60 E esse touro de 30 Geralmente ele não vai dar 60 Nunca É problema individual Não é problema de central É problema de indivíduo E eu no meu ponto de vista Depois de uma Uma estação estabelecida É o fator que mais impacta É a qualidade do sistema Então adotamos um programa De fertilidade Que o primeiro ponto É baseado na velocidade Que velocidade Todas as vacas Que estiverem vazias Têm que ser inseminadas O mais rápido possível Então a nuvilha Ela tem que ser inseminada No primeiro mês de estação Ah, mas e se não chegar? Aí associa com a nutrição E no outro ano se planeja Para que todas elas Sejam acima de pelo menos 300 quilos Para começar a ser inseminada No primeiro mês Então Isso aqui é Isso aqui é a taxa de nascimento No primeiro mês Quando nós começamos a trabalhar Só 120 vacas Pariam no primeiro mês No caso março, abril No segundo ano já pulou Para 540 E hoje Não, 370 E esse ano nasceu Já quase 500 vacas No primeiro mês Já pariram Em março, abril E o volume de vaca inseminada No primeiro mês Foi 121 Em 2014 No segundo ano já foi 600 vacas E o ano passado foi perto das 900 Só aqui na Pontal Então com isso Você traz as vacas para o começo Que você tem também a maior fertilidade O outro é ressincronização dos lotes problemas Então para isso Você tem que identificar qual que é o gargalo da fazenda Então O gargalo com uma estação seca Primeira é o gargalo da maior parte das fazendas Mas na estação seca Ela é o principal Em 2015 nós fizemos um lote Depois eu volto aqui Nós fizemos um lote com ressincronização E um lote com uma inseminação e touro A ressincronização O lote que foi ressincronizado Fechou em 81% A média geral das primípras foi 67% Então conseguiu um acréscimo de 14 pontos percentuais Com a ressincronização na preenche final A preenseminação é importante, com certeza Mas o número de biseus é muito mais E isso influencia A nutrição influencia diretamente na parte fisiológica Na positividade LH O bolo folículo menor emprenha menos E como nós vimos lá na estação Nutrição diferenciada Essas primípras ficam na maior parte na integração E esse ano adotamos Como a ressincronização nos lotes desafio A preenice final de primípras esse ano Ficou 80% Então saímos de 67% Prenice geral para 80% Adotando a ressincronização em 100% das primípras E na carimbo 6 Que era o lote que nós detectamos Que era o problema das paridas multíferas Saímos de 68% para 86% Então adotando a ressincronização Os lotes desafios E em vaca Qual que é o grande impacto? Melhorar a taxa de preenice São as melhores taxas de preenice Vaca parida é muito bom de se trabalhar Em termos de resultado A garantia de resultado É uma segurança maior de resultado Mas nós vimos que tem uma diferença grande Como foi mostrado Dos primeiros meses para os próximos E eu acho Que o principal impacto Depois que você conhece É o mesmo inseminador É a mesma condição O score corporal você não vai conseguir mudar No dia de seminar Então assim É um trabalho mais de base Mas dentro da inseminação Eu acredito que a fertilidade de semen É o que mais impacta E aqui é o resultado De outra fazenda Que foi de 30% a 70% Taxa de concepção entre touros E aqui também Variou entre 60% Até 45% Só considerando os touros Com acima de 200 doses diagnosticadas E aqui é o índice Pegou um touro Que sabia Comprou na central Que a fertilidade era conhecida E touros que não era conhecida a fertilidade Porque tem centrais que divulgam Os dados de fertilidade Ou o cedo de fertilidade Nos que era conhecido Que os touros tinham fertilidade alta A média dos touros foi 59% Na inseminação E os que não conheciam Os índices de fertilidade dos touros Foi 46% Você acha que impacta E essa vaca que não emprenha Vai de vez ela inseminar Vai emprenhar em julho Vai emprenhar em julho A de julho vai emprenhar em agosto Acaba saindo fora da estação Ou parindo Num momento que não é mais adequado E isso A taxa de preenche Na primeira inseminação Ela Além dela impactar muito Ela impacta na velocidade Que as vacas Ficam em preenche Esse primeiro aqui É um lote Que ele Emprenhou 50% Na primeira inseminação E 20% No repasse com o touro Então ela fechou com 73% Taxa de preenche acumulada Aos 20 dias E esse segundo lote aqui 62% E acabou fechando Com taxa de preenche De 21 dias Uma inseminação E um repasse De 82% Então a primeira inseminação Impacta E impacta Na quantidade De vacas Que vão ficar preenche Então Como conclusão Eu acredito Que ficar Eu queria deixar claro Que Um programa De fertilidade De acordo com cada fazenda Tem que ser adotado E isso tem que Passar pelo técnico Ele adotar E Então vamos fazer assim O semi que vai ser usado É esse O protocolo é esse Conhecer um pouco A fazenda A sincronização Nas primíparas Como vimos Impacta Na casa Dos 13 pontos percentuais Então é muito importante E nas lotes Porventura Tem que ter um problema De score Ah, mas O resultado do veterinário Vai ser mais baixo Claro Tá com problema de score Não vai ter índice alto Mas o importante É a fazenda Pra fazenda Ela vai ganhar Número de bezerro Então assim É o mais importante Pra fazenda Então Essa resincronização E como resultado Eu acredito Que a resincronização Dos nossos problemas E a fertilidade De touro De semi De qualidade de semi São os fatores Que mais impactam E aqui Como na estação É invertida Tem que ter um cuidado Maior Porque Tem que ser Um ajuste fino E eu queria agradecer Acho que faltou o slide Principalmente a equipe Da JP O Seu Zé Zé Leandro Os meninos aí Do Tigrão Fumir Leandro E a equipe Neguinho Que sempre ajudam Nos ajudam E pra conseguir resultado É um resultado De equipe E eles estão envolvidos Diretamente no processo Então Eles estão cada vez Melhor Estão voando E isso ajuda muito E isso ajuda muito O processo Queria agradecer também Ao Catatau Estamos juntos Já há dois anos e meio Vamos para o terceiro Que dá um apoio Muito bom E o resultado É conjunto Com todo mundo Então Então Para finalizar Eu gostaria de agradecer Muito obrigado 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 Ricardo Parabéns Dois recadinhos Por favor Josmar Cinco minutos Para vendenciar Alguns dados importantes Bom Primeiramente Obrigado Parabéns Pelo dia de campo Muito bem conduzido Algo estrondoso Sou lá do Paraná É difícil ver Um Uma grandiosidade Desse tamanho Desse Um evento Como esse Bom Vou ser rápido Porque eu comecei A trabalhar na propriedade Prestar serviço A propriedade Em fevereiro Nós viemos Lapidar O que já estava acontecendo O José Leandro Já tinha uma noção Muito interessante De manejo pastagem E eu venho Apoiá-lo No sentido De trazer números E correr riscos Mas correr riscos Calculados A fazenda Não está legal Aqui Mas Será que Se subir um pouquinho Aumentar O O O zoom Não vai? Não vai Bom Vou adiantando Aqui Depois A gente Entra Nesse Em fevereiro A fazenda Estava com 1,9 Unidade animal Por hectare Globalmente Ou seja Considerando Todos os passos Da fazenda A fazenda Estava com 1,9 Unidade animal Por hectare Em cria Ou seja É uma mosca Branca Em relação ao sistema De produção De cria Intensificada Isso é um tabu A gente sabe Que geralmente O pessoal de cria Gasta trabalhar Com a lotação Mais baixa Em função Dos manejos Reprodutivos Que acontecem Então a fórmula 1 aqui É diferente Tem o Ricardo Tem estação De monta Invertida Que possibilita A nossa Aplicação melhor De aumento De lotação Ok E o problema De que era Estava com 1,9 Ua por hectare Sobrando Pasto Tinha problemas De sobrar Pasto É um problema É difícil Falar isso O pessoal Sempre tem a noção Que o problema De manejo De pastagem É sempre Faltar pasto E aqui Ao contrário Estava sobrando pasto Ok E esse 1,9 Ua por hectare A gente resolveu Em função Dos números Do diagnóstico Que foi feito Houve um aumento Veio mais vacas Da outra Propriedade Para melhorar A condição De melhorar A condição De manejo Das pastagens Aqui A fazenda Chegou a 2,4 Unidade animal Por hectare E hoje Ela está com 1,5 Conforme foi falado No dia de campo Só que eu quero Ressaltar aqui Como que a gente Chega a isso A forma de nós Chegarmos isso Acredito que você tem Que devoltar aqui Amigo Aqui Diminui essa parte Aqui é um gráfico Você desculpa Mas pensei Que ia ficar legal É um gráfico Onde a gente Tem as lotações Animais Lotação Por pasto Em cada Propriedade Em cada área De pastagem Da fazenda Qual foi a lotação Que aconteceu De fevereiro Até o presente Momento Até maio Agora Que a gente Começou O processo De gestão Das áreas De pastagem Essa área Em vermelho Aqui Foi o que foi Ressaltado Agora Pelo Bruno O doutor Bruno Ali na área De Zuri Onde a gente Teve 4,9 4,6 Unidade animal Por hectare Só que a gente Também tem o apoio De várias Outras áreas De pastagem Para concretizar Esse resultado Que chegou a duas Unidades animal Por hectare Volto a falar No sistema De cria Inicialmente Eu gostaria De ressaltar Aqui Se não fosse O envolvimento Direto Do treinamento Dessa mão de obra O comprometimento Dessa mão de obra Que teve aqui Junto com o Zé Leandro Isso não seria concretizado Por que? Eu cheguei aqui em fevereiro Dei o treinamento Capacitei o pessoal E só estou analisando Os números Os números estão aqui Tem pasto aqui Gente Que está com Quase 3 unidades Animal por hectare Acima de 3 unidades Animal por hectare Que ainda não tem Adubação Que não foi feita Adubação Nem de base E nem de cobertura Por enquanto Então Para a gente ter Essa lotação animal Global Em torno de 2 unidades Animal por hectare Nós temos que ter O apoio De áreas Produtivas Como essas áreas Que vieram Do Zuri Do Tamane Do Maçai Que tem sido surpreendente O resultado do Maçai Aqui na fazenda Isso tudo Compõe o número Que é de 1,9 Unidade animal por hectare E como estratégia De seca É o que já foi Ressaltado A gente vai Reduzir a lotação Em 50% Para o período Da guarda seca Que vem com a ELP Ok O meu recado Era esse Agradeço A oportunidade Agradeço O nosso amigo JP Que já De longa data Eu já tive Presente na propriedade De 2008 2009 Já um namoro antigo E sempre Na frente Com relação A tecnologia Obrigado Obrigado Agradeço 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 Agradeço